E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Phelps aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Hoje eu estou trazendo um quadro aqui para o canal, que faz bastante tempo que eu não faço. Um quadro de perguntas e respostas, que eu peguei lá no Instagram. Então, se você quiser participar do próximo quadro de perguntas e respostas, fique esperto lá no Instagram, não deixa de seguir, beleza? É arroba Phelps. Bom, então, vocês mandaram várias perguntas bem interessantes sobre casa inteligente, Alexa, setups. Então, eu acho que vai ser muito da hora mesmo. Então, vamos logo para a primeira pergunta. O Adriano perguntou, Phelps, qual Alexa você recomenda para um iniciante? Então, Adriano, os modelos de Alexa que eu recomendo para quem está começando, quer pegar uma para começar a automatizar sua casa, são a Echo Dot 4 ou a Echo Dot 3, que são os modelos de entrada. Porque com uma dessa aqui, você já consegue fazer praticamente tudo que você faria com a Alexa mais cara em questão de automação. E o seguinte, muita gente, antes de comprar uma Alexa, acha essa coisa de dar comandos de voz uma coisa não muito prática, né? Mas eu acredito que seja realmente porque não tem muita experiência, né? Não tem muito contato com esse tipo de tecnologia, né? O que é realmente bem interessante. E a pessoa, às vezes, ainda não desprender um tempo ali para poder configurar algumas rotinas legais que vai ajudar no dia a dia dela, né? Mas pode ser que também você não se adapte a esse estilo de controlar a sua casa, né? Então, por isso, eu recomendo que você pegue uma Alexa mais baratinha para você começar, né? Phelps, qual fita de LED você indica para colocar atrás da TV e que muda de cor conforme o filme? Ah, você deve estar falando daquele efeito Ambilight que eu já mostrei aqui no canal, né? Cara, eu tenho uma novidade, se liga aqui. Esse daqui é um produto relativamente novo, né? É basicamente o Ambilight do AliExpress. Eu ainda não testei, tem que instalar ali na minha televisão, né? Mas, olha só, aqui vem as fitas de LED, né? E uma central de controle para você ligar o HDMI da sua TV, um Fire TV Stick, né? Por exemplo, para que as cores da fita de LED reajam com o que está passando na tela, né? O que é bem legal. Eu comprei esse produto aqui lá no AliExpress. Eu ainda não testei, mas eu vi boas recomendações. Que funciona bem, né? E tem um efeito bem legal. E ele é só plug and play, né? Você só liga ali os cabos, não tem que fazer nenhuma configuração muito complicada. E ela já funciona. Então, eu vou colocar o link aí na descrição para você, se tiver interesse. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima pergunta. O André perguntou, Zigbee e Wi-Fi? Poderia dar uma aprofundada nesse assunto? André, eu tenho um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal, um pouco antigo, mas que eu falo bastante sobre isso, sobre Zigbee versus Wi-Fi, né? Vou colocar o link aqui no card para você ir lá ver. Tem como ver múltiplas câmeras ao mesmo tempo na Echo Show ou no Fire TV Stick? Então, Guilherme, infelizmente não. Essa é uma limitação da Alexa. Você só consegue ver uma câmera por vez na tela da Echo Show. Phelps, qual a cor da sua mesa? A madeirada mais clarinha. Quero fazer uma para mim. Ah, você deve estar falando da minha Genio Desk com tampo de bambu. Ele realmente é muito bonito. É um dos acabamentos premium da Genio Desk, né? Se você não conhece a Genio Desk, ela é essa mesa com regulagem de altura eletrônico, né? Que você pode fazer a mesa subir e descer para você trabalhar de pé. E, cara, essas mesas são muito da hora mesmo. Depois que eu comecei a usar, fica difícil voltar para uma mesa tradicional. Mas se você não quiser pegar uma, eles também vendem esse tampo avulso, né? Então, confere aí na descrição, porque o link da Genio Desk sempre fica aí embaixo do vídeo. Beleza? Então, mano, a proposta da Alexa é realmente ser uma assistente virtual que está sempre te ouvindo para você poder dar um comando ali, né? Para controlar sua casa, pedir uma informação, tocar uma música. Então, sim, ela foi feita para ficar ligada na tomada o tempo todo. Não tem isso de dar problema por ela ficar ligada, porque é assim que o produto foi feito para funcionar. Galera, antes de continuar com as perguntas, nós vamos falar da Insider, a marca das roupas que eu uso e tem uma tecnologia têxtil incrível. Até mesmo nas cuecas. Se você pratica esportes ou faz exercícios, a cueca performance é perfeita. De longe, ela é a cueca mais confortável que eu tenho, porque tem um tecido ultra macio, que é respirável e termorregulador. Então, ela é bem fresquinha. A cueca da Insider também está disponível em várias cores, então você pode escolher a que preferir. Eu sempre uso para fazer exercícios, porque a cueca não enrola na perna, cara. E isso é maravilhoso. Além disso, ela tem uma dupla camada de tecido antibacteriano, com secagem rápida. E, galera, para adquirir qualquer roupa da Insider, seja masculina ou feminina, é só usar o cupom FELPS12 para ter um desconto exclusivo, beleza? Já existem robôs compatíveis com a Alexa? Robôs com capacidade de fazer atividades domésticas? Então, Augusto, o tipo de robô mais comum, hoje em dia, compatível com a Alexa são aqueles de aspirador de pó, né? Que você pode pedir para a Alexa e ele automaticamente vai lá e sai aspirando a sua casa, que é bem interessante. Mas, no último evento da Amazon, eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal mostrando, eles anunciaram o Astro, que é meio que um robô social que te segue pela casa, você consegue interagir com ele, né? Fazer perguntas, usar para videochamadas. Ele também tem uma câmera para monitoramento, né? Quando você estiver fora, que é bem interessante. Eu achei bem da hora mesmo, parece ser bem inteligente, mas ainda não tem nenhuma data de lançamento lá fora. Então, aqui no Brasil, eu realmente acho difícil isso chegar em breve. Mas eu estou ligado aí nesse Astro, que eu acho que vai ser bem da hora. Estou querendo testar isso aí. Falando nisso, e a Echo Show 15, que também foi anunciada nesse evento? Bom, então, cara, a Amazon avisou que esse produto chegaria no ano passado e, realmente, lá fora ela já foi lançada, a galera já está com esse produto disponível, mas aqui no Brasil, ainda nada, né? Eu assisti alguns reviews da galera lá de fora e, realmente, o produto me impressionou, cara. Uma coisa que eu tinha preocupação em relação à Echo Show 15 era a fluidez da interface, né? Para você utilizá-la como uma central de controle para a sua casa, ela teria que ser bem fluida, né? E aqui, na Echo Show 8 e na Echo Show 15, ainda dá uma engasgadinha, assim, né? Você não consegue controlar aqui a interface de um jeito bem fluido, assim, responsivo. E parece que na Echo Show 15 eles melhoraram isso. Está bem mais responsível a interface, né? Você consegue abrir todos os dispositivos de casa inteligente, colocar para ligar e desligar as coisas de um jeito bem mais fluido e rápido. Eu acho que um ponto forte da Echo Show 15, realmente, vai ser essa possibilidade de utilizá-la como uma central de controle para a sua casa, que você coloca ela ali na parede, né? Ela tem uma tela bem grande, então você consegue interagir com a Alexa ali pelaquela tela, fazer videochamadas. Ela também tem uma função de identificação facial, né? Para ela saber com quem você, com quem ela está conversando. Então é bem interessante mesmo. E eu espero que a Amazon traga aqui para o Brasil ainda no início de 2022, né? Desse ano. Vai ser bem interessante. Mas assim que sair, vai ter vídeo aqui no canal. A próxima pergunta foi do Júlio. Como faço para receber notificação de sensor de porta na Alexa? Velho, eu tenho um sensor de portas e janelas ali na minha janela. E vamos criar aqui, nós dois juntos, uma rotina? Vamos lá? Então, aqui no aplicativo da Alexa, eu vou clicar aqui para adicionar uma nova rotina. Enquanto isso acontecer, eu vou escolher aqui casa inteligente. E o meu sensor de portas e janelas que eu tenho ali é isso aqui, janela. Eu posso criar aqui se ela vai ser ativada quando a janela só for fechada ou aberta, né? No caso, eu vou colocar abrir, vou dar avançar e aqui eu vou escolher uma ação para acontecer. Se você estiver com a Alexa na conta americana, você vai ter várias opções aqui do jeito que eu tenho. E aí você vai poder escolher aqui a opção Alexa diz personalizado. E aqui você vai escrever a frase que você quer que ela fale, né? Por exemplo, janela aberta. Mas se você estiver com a conta brasileira, você vai ter que usar essa opção aqui, ó, mensagens e enviar um aviso. Aí você pode colocar aqui janela aberta. Vou dar avançar, vou escolher o dispositivo que vai sair, né? O aviso. Eu vou colocar aqui é colchou de oitava geração de Felipe. Deixa eu ver. Opa, só essa aqui. Beleza. E salvar. Agora vamos testar aqui essa rotina. Eu tenho que primeiro pedir para a Alexa abrir ali a cortina. Alexa, ativar cortinas. A outra ali que pegou. Deixa eu abrir ali a janela, galera. Olha só. Abri a janela. Janela aberta. Janela aberta. Bem legal, né não? Alexa, desativar a cortina. TV Samsung The Frame. Vale a pena? Pera aí. Galera, na última Black Friday eu comprei essa TV aqui de 55 polegadas The Frame da Samsung, né? Que tem esse estilo bem diferente, que ela só tem uma moldurazinha assim, que assemelha bastante a um quadro na parede, que ela fica bem rente a parede. Eu achei bem bonito, mas eu ainda nem tive tempo de tirar ela da caixa, cara. Mas eu tô com um projeto bem legal aí pra esse ano, utilizando essa TV aqui. E vocês vão saber se ela é boa ou não nesse vídeo. Beleza? Deixar a Alexa o tempo todo na tomada. Pode. Uma pessoa disse que a dele deu problema por esse motivo. Então, mano. A proposta da Alexa é realmente ser uma assistente virtual que está sempre te ouvindo, pra você poder dar um comando ali, né? Pra controlar sua casa, pedir uma informação, tocar uma música. Então sim, ela foi feita pra ficar ligada na tomada o tempo todo. Não tem isso de dar problema por ela ficar ligada, porque é assim que o produto foi feito pra funcionar. Quais são as melhores câmeras custo-benefício internas e externas? Eu tenho algumas indicações de modelos de câmeras aqui pra vocês. Um vídeo que eu fiz recentemente, eu comparo todas elas. Cada uma tem sua proposta diferente, né? Nós temos câmeras internas, vídeo porteiro, também câmera sem fio, uma câmera tradicional interna, né? Então vai lá conferir. O link tá aqui no card. Porque tem vários modelos de câmeras diferentes, né? Cada um com sua proposta, que eu acho bem interessante você ir lá conferir. Qual o melhor método pra automatizar cortinas hipersianas? O que eu recomendo é que eu utilizei pra automatizar as minhas cortinas aqui do estúdio, né? Essas cortinas de rolô, utilizando um motor tubular. Esse motor aqui pra cortinas, como eu disse, é só pro modelo rolô, né? Cortina de tubo. E ela é o que oferece um dos melhores custo-benefício. E também é o que traz o melhor resultado de automação pra cortina, né? Ele é bem confiável, assim, não costuma dar problema. Ele é bem silencioso, então é ideal pra você colocar no seu quarto. Outras motorizações podem ser bem barulhentas. E ele também abre e fecha a janela bem rápido. Eu gosto bastante disso. Galera, então essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Fiquei muito feliz que muita gente mandou. Não deu pra responder tudo, né? Mas eu acho que eu consegui tirar bastante dúvidas aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. E lembra, se quiser participar do próximo vídeo de perguntas e respostas, segue lá no Instagram e acompanha que é por lá que eu peço as perguntas, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo que ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais!